Ninguém tá nem aí pra letra Uma vez e outra a gente presta visual a letra Porque na maioria das vezes eu tô preocupada com o toque Com o beat que ela vem acompanhada Porque o beat é que vai fazer o rebolamento Da canela em cima, rastar a tabacada lá no assalto E sair um monte de faísca Que é o meu objetivo SONTA CONTUMPLE Ei, porra Bomba, 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 bomba Respeita É o bonde da chefia Vem com o bonde da chefia, vem Novinha safada, vem sentando sem pressa Mas tudo no sigilo que tu vai ter outras dessas O que acontece em Vegas, morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias Chama, que minha bunda balança Chama, que minha bunda balança Essa é a vibe das praias Solta com o duplê Quem tá falando é o Sinclair Onde tá chefia, novinha safada Vem sentando sem pressa Mas tudo no sigilo que tu vai ter outras dessas O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase 10 Chama cá, que minha bunda balança Eu tô louca de lança Chama cá, que minha bunda balança Eu tô louca de lança Chama cá, que minha bunda balança Tu tá louca de lança Chama, que tua bunda balança Tá louca de lança Chama, que tua bunda balança Chama cá, que minha bunda balança Eu tô louca de lança Chama cá, que minha bunda balança É o bonde da chefia Respeita Pra bater o paletão Ah, esqueça tudo Arrasta pra cima Vem com o bonde da chefia E burra Toma, toma Se a ciência aprovou Quem sou eu pra negar? Pra fortalecer a amizade Basta só você sentar Pra fortalecer a amizade Basta só você quitar Pra fortalecer a amizade Basta só você sentar Vou te pegar sua safada Vai ser na onda da bala Eu só te dando tapa Só no pock, pock, pock Só no pock, pock, pock Dá, 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 dá Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Essa é a vibe das traias Vem com o bonde da chefia Se assim se aprovou, quem sou eu pra negar? Pra fortalecer a amizade? Basta só você sentar Pra fortalecer a amizade, basta só você quitar Pra fortalecer a amizade, basta só você sentar O te pega sua safada, vai ser na onda da bala Eu só te dando tapa, eu só te dando tapa Sa no paque 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 Da-da-tapa, da-tapa, da-tapa na minha bunda Da-da-tapa, da-tapa na minha bunda Da-da-tapa, da-tapa, 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 da-tapa Vai preparando que o pé chegou e eu tô boladão daquele jeito Vai preparando que o pé chegou e eu tô boladão daquele jeito Vem arrastando a rabeta no asfalto com a mão no joelho Arrastando a rabeta no asfalto com a mão no joelho Vai pirói, vai pirói, vai pirói, senta na vó Vai pirói, vai pirói, vai pirói, senta na vó E toma na pepequinha, vai, toma na pepequinha, toma na pepequinha Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai joga, vai caralho Arraba, arraba, joga, 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 vem arraba, arraba Vai pirói, vai pirói, vai pirói, senta na vó E toma na pepequinha, ó, toma na pepequinha Toma na pepequinha, pá, toma na pepequinha Vem com bonde da chefia Quem tá falando é o Sanclay Vai preparando que o pé chegou e eu tô boladão daquele jeito Vai preparando que o pé chegou e eu tô boladão daquele jeito Vem arrastando a rabeta na sua auto com a mão no joelho Vai piróia, vai piróia, vai piróia, senta na vó E toma na pepequinha, vai, toma na pepequinha Vai aqui, vai aqui, vai aqui, ô, joga, vai, garalho Arraba, arraba joga, 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 vem arraba Vai piróia, vai piróia, vai piróia, senta na vó E toma na pepequinha Vem com o bonde da chefia Quem tá falando é o Sinclair Vem com o bonde da chefia Impressionante O controle que ela tem com a rapa Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Dá uma sentada Dá uma quicada Dá uma sentada Ei porra Dá uma sentada Dá uma quicada Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma quicada Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma quicada Dá uma sentada Alô meu barbeiro Josué Barba Chique Tamo junto Jogo junto Ei porra Ei porra Impressionante O controle que ela tem com a rapa Maluca Vai ser gostosa Vai ser gostosa assim lá em casa Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma quicada Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Esquece É mais um hit Arrasta pra cima Vem com o bonde da chefia 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 É fucu-fucu a noite toda É fucu-fucu a noite toda Tá falando é um Sankley É o bonde da chefia rapaz Vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra Vucu, vucu, a noite toda vem que o sangue que tá te convocando Vucu, vucu, a noite toda vem que o cotuplei que tá te convidando Vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra Levo com roupa a noite toda Vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra Vem com o bonde da chefia Santa Copa o Play Vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra, vem que eu sou cachorra Arruma as suas valas que eu vi tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arruma as suas valas que eu vi tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Gostoso é você de 4 na minha cama Pedindo bota, falando só, botando tudo na sua xoxota Os pichos eu consigo e cato na minha gana Pedindo bota, falando só, botando tudo na sua xoxota Cubotá, 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 Cubotá Cubotá, Cubotá, Cubotá Você está dançando, sou eu de quatro na tua cama Cretando bala, pedindo certo, botando tudo, botando tudo Dois coisas Botando tudo, botando tudo, botando tudo Botando tudo, botando tudo, botando tudo Dois coisas Seu gostoso Tá tudo certo pra você embrotar Coisas mais que perfeita quer se aventurar Ela quer sentar, pode sentar, ai que beleza Tu vai fumar balão, fazer amor a noite inteira Vai sentar, eu vou colocar Você vai gostar, sei que vai amar Vai sentar, eu vou colocar Você vai gostar, sei que vai amar Pode pra que hoje vai rolar, liguei minha nave para de buscar Prepara garota, você vai sentar, na minha botada você vai gamar Seu corpo do meu, meu corpo do seu, aí a gente se envolveu E na imagem, se entendeu Tá tudo certo pra você embrotar Coisas mais que perfeita quer se aventurar Ela quer sentar, pode sentar, ai que beleza Já tu vai fumar balão, fazer amor a noite inteira Vai sentar, eu vou colocar Você vai gostar, sei que vai gamar Vai sentar, eu vou colocar Você vai gostar, você vai gostar Você vai gostar, sei que vai gamar Vem com o bonde da chefia Quem tá falando é o sol Ela quer sentar, pode sentar, ai que beleza Vai sentar, eu vou colocar Você vai gostar, sei que vai gamar Vai sentar, eu vou colocar Você vai gostar, sei que vai gamar Aqui a pegada é diferente Você vai gostar, sei que vai gamar E aí Você vai gostar